2 Coríntios, capítulo 6 Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Versículo 10 A parte inicial deste versículo sempre foi um desafio para mim, pelo fato de não conseguir compreender como estar entristecida e ainda assim permanecer alegre. Até o dia em que entendi que a exata compreensão acerca desta afirmação de Paulo não pode ser compreendida a não ser que seja vivenciada. Após o encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco, a vida dele nunca mais seria a mesma. Mergulhado em um universo de estrito zelo religioso, foi somente quando caiu que finalmente olhou para o alto. Cego e confuso, percebeu que a maior cegueira era a que tinha vivido até então. O respeitado doutor da lei, instruído na escola dos fariseus, transformou-se em perseguido por causa de Cristo. Aqueles que antes o consideravam com demasiado apreço, agora revelavam-lhe um trato rude e até homicida. Paulo trocou os privilégios e o conforto de sua posição para sofrer escárnios, perseguições e privações. A vista dos cristãos sinceros era considerado um homem de Deus, mas a vista dos incrédulos um fanático, a vista dos líderes judeus uma ameaça. Certamente, a vida deste apóstolo não foi nada fácil, mas tenho absoluta convicção de que ele não trocaria um dia sequer ao lado de Cristo por qualquer alívio que lhe fosse oferecido. Extremamente coerente e divinamente inspirado, suas palavras tinham comunhão com suas obras e seu zelo passou a ser movido pelo amor que devotava a Deus e aos irmãos, a fim de não dar motivo de escândalo em coisa alguma. A vida de Paulo representa a vida de todo aquele que experimenta o verdadeiro encontro com Jesus. Todo aquele que vive o ponto da virada de 180 graus. Quando lemos a lista de Paulo quanto à vida dos ministros de Deus, como ele, percebemos que não se tratava de um ministério cercado de regalias ou pompas, mas de tribulações e de muitas renúncias. Porém, apesar das dificuldades, ele não se esquivaria de sofrer tudo de novo, porque certo estava de que no final poderia contemplar novamente a face de Cristo. Quando paro e penso de onde Jesus me resgatou e o modo que ele usou para me encontrar, mais grata me sinto pela sua paciência para comigo. Na verdade, o ponto da virada na vida de cada um de nós é um testemunho à parte, pois que o Senhor tem um modo todo especial de falar com cada um de seus filhos, conferindo-lhes particular atenção. E é quando passamos por esta experiência pessoal que então entendemos de fato as palavras de Paulo. Entristecidos, mas sempre alegres, porque da forma que Deus desperta seus filhos para um reavivamento e reforma necessários, da mesma sorte, Satanás se utiliza de instrumentos humanos não convertidos para tornar a vida daqueles o mais difícil possível. O grande conflito fica cada vez mais difícil e de forma astuta o inimigo procura promover alianças e amizades que corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 A nossa comunhão com Cristo não pode estar fundamentada em rituais ou práticas religiosas, e sim no assim diz o Senhor e no que fazemos com o tempo da oportunidade que nos é ofertado. Este tempo se chama agora e requer de nós a humildade e a submissão para reconhecermos o agir de Deus, moldando o nosso caráter. Após a conversão, inicia-se o processo da santificação, que como o próprio nome já diz, é um processo, isto é, acontece por etapas onde Jesus sempre respeita o ritmo de cada um. Mas precisamos aprender a reconhecer no Espírito Santo o tempo sobre modo oportuno que nos é dado para abandonarmos velhas práticas e até mesmo amizades que não têm edificado em nada a nossa vida espiritual. E isso, meus irmãos, é questão de salvação, pois que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. A verdadeira conversão não é instantânea e nem tão pouco a santificação acontece da noite para o dia. Creio que o que mais marcou a vida de Paulo não foi seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, mas que ali foi o ponto de partida para os seus encontros diários com Ele. Jesus deseja nos encontrar e falar conosco todos os dias. Quando descobrimos e aceitamos este encontro diário, qualquer tristeza vencida pela alegria de saber que não importa o que aconteça, Jesus está ali conosco, porque Ele nos prometeu. Mateus capítulo 28, versículo 20 Que a nossa ligação com o céu esteja acima de qualquer ligação com as coisas deste mundo, mas que acima de tudo, no Espírito Santo, possamos viver no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, respeitando-nos mutuamente e sendo cooperadores com Cristo. Sejamos, pois, pacientes uns com os outros, lembrando da paciência que Jesus tem tido conosco. Vigiemos e oremos. Bom dia, entristecidos, mas sempre alegres. Rosana Garcia Barros Amém. 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 Amém.